E aí galera, como é que vocês estão? Hoje tô com o meu lookinho Que eu comprei lá em viagem Tô com... Bonita, gostei Bonita, né? Mas como assim? Mas já? Eu vou, eu vou abrir, eu vou falar da Dani e vou pegar E eu roubo a sua, sabe que cabe a mim, né? E eu tô com a Letícia também Hello, hello Hello, hello Vamos pro shopping? Vamos pro shopping Gente, hoje é o seguinte Eu tenho uma amiga chamada Karina Pra quem não sabe, ela é namorada do Bloquinha E ela faz aniversário amanhã Senta a pera Ai, olha quem apareceu também Ai, menina Tá um bonde pra ir com a gente hoje Tá um bonde Vamos dar rolê? Tá um irado Eu apresentei todo mundo, mas não disse o que eu vou fazer Seguinte Amanhã, como eu disse, é a adversária da Karina E a gente vai lá tudo comprar o presente pra ela Não sei como tá, você tá gravando o vídeo? Tô gravando Como que tá você? Tá gravando? Então pensa, acompanha Nós tá gravando um vídeo e a gente vai tentar achar o presente massa pra ela Só que assim, nós tudo tá lá na correria Ninguém foi antes Por exemplo, eu tava em viagem Cheguei hoje, nós vai lá hoje pra comprar alguma coisa Todo mundo na correria E é isso, nós vai lá, gente Vou tentar achar algum massa Mas eu queria dar um presente também, zoeira pra ela E aí, gente, vamos lá Vamos tentar achar alguma coisa nesse último horário Fechou? Então acompanha pra gente Então bora, gente, a gente já tá no carro Já tô aqui Tá animada Vamos, vamos, eu quero ir Eu sinto Eu sinto O que a gente vai comprar, será? Eu não sei, o que você vai comprar? Eu não sei também, tô pensando Eu não faço ideia Eu não sei o que eu vou roubar Gente, esse é o ruim de você de vir de última hora Não tem como Não tem, não tem que saber E a Karina é uma pessoa difícil de dar presente Gente, eu vou falar isso É difícil Ela tem tudo É, ela não tem tudo Ela não fala se ela quer E eu não tenho de maquiagem pra comprar Então, vocês vão ter que me ajudar? Bah, isso, maquiagem Maquiagem ela gosta, né? Maquiagem ela gosta Então, gente, vamos lá Que o caminho é rápido Eu ia falar que é longo, mas é rápido Gente, finalmente chegando aqui no shopping Eu vou dar um rolê Não vou filmar a gente procurando Porque senão vai demorar muito E eu quero fazer esse vídeo entregando pra ela E é isso Quando eu achar o presente Eu venho mostrar aqui pra vocês Fechou? Então, eu vou dar um rolê E agora o shopping tá mais tranquilo, né? É, tá tranquilo Eu pensei que ia ter mais gente Tá, ó Tá bem, isso lá Então, eu vou dar um rolê aqui E achar alguma coisa E já que eu volto Gente, seguinte Já rodamos esse shopping E olha isso aqui Eu ia comprar um negócio lá Ia comprar um pó de amendoim pra zoar com ela Aí depois eu ia comprar uma calcinha pra Karina Só que, ó Essas meninas Tontei Eu dei ideia Olha a ideia dela na Júlia O que que não vale pra ela pra zoar com ela? Ah, ela combina com ela Tá, pega Bom, cabelo e a Karina aí dentro Mano Não, você viu que ela vai dar uma impressa? É tipo assim Eu vou chegar assim Aí ela vai abrir Imagina, ela abrindo Tia, qual vai ser a reação dela? Tipo Ah, que lindo É, Tia Ela não vai poder falar que não gostou Tá ligado? Nossa, vem aí Não Gente, acho que eu sou ruim Mas não tô com elas Então eu vou levar essa que você possa com ela Eu quero ver a reação dela Ela vai ser educada Pega até maior Vamos ver Tá, pega Será que é GG? Será que é GG? Não tem GG Não tem Não? Gente, até aí Tadinha, eu quero ver a reação dela Mas ó Eu vou comprar um presente ainda bom pra ela Um presente bom? Isso Mas esse aqui é só pra ver se a amizade é verdadeira Né? Tá certo Se você ia pegar Ai, gostei Você gostou? Eu falei Gostei assim Não Eu ia ficar assim Ah, obrigada Ficar assim Ah, mas vai dar puta Por dentro só Deus sabe Só Deus sabe Não, gente Mas ó Ela vai ver esse seu vídeo Ela vai querer matar todas as nossas Vai mesmo É Karina, a culpa é delas todas Não te dame É assim É assim Não O vídeo é seu Não, ó A culpa não é minha Karina, eu tô levando Espero que você use pra dormir Pelo menos E é isso Vamos pagar Vamos pagar E agora eu vou achar o presente de verdade Pra ela Só que ó Não sei se eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se eu vou mostrar pra vocês Vamos lá pagar Bora Bora? Bora Bora Gente, seguinte Eu falei pra vocês que talvez eu ia mostrar o presente pra vocês Lá no shopping Mas eu resolvi não mostrar Por que, gente? Vou te falar Que foi difícil achar o presente pra essa mulher Pensa num negócio difícil Então vai ser surpresa pra vocês Vocês só sabem dar a pegadinha que eu vou fazer com ela Que eu vou dar aquele calçolão pra ela E eu quero muito ver a reação dela E é isso Vocês vão saber só o que eu vou dar pra ela Junto comigo Quando eu falar e ver a reação dela Vai ser a mesma de vocês Fechou? Então amanhã é o aniversário dela E eu volto aqui Quando tiver tudo pronto Pronto pra dar o presente pra ela Fechou? Então é amanhã Gente, seguinte Hoje finalmente chegou o dia do aniversário da Karina Tô pronta Ó Tô aqui na roupinha É muito menininha hoje Não é mesmo? Ah, não é mesmo? Tô aqui ó Com a roupinha Pronta E seguinte Ela tá lá na sala dos homens Ela ainda não sabe que eu comprei o presente pra ela E tal E na verdade que presente, né? Eu quero ver muito a reação dela Eu só tô esperando o restante das meninas chegar Que eu quero que todo mundo pegue ela junto assim Mas é isso O real presente vocês não sabem também Mas é uma surpresa E é isso Vamos ver se vocês vão gostar do presente e tal Ai gente, tô nervosa Eu quero ver muito a reação dela Tipo Será que ela vai ficar tipo brava ou não? Tipo Ela vai levar na zoeira? Não sei, gente Então É isso Vamos esperar Assim chegar todos os meninos Eu venho aqui pra falar com vocês Fechou? Gente Finalmente encontrei a aniversariante Olha como ela está linda hoje Tá toda Até a amiga dela Vem lá de longe É que seu nome é muito difícil Dunia Dunia Eu chamo de Ela é um trava-língua Dunia Dunia Dúbia É muito difícil, gente Eu dou uma pausa Só se lembrar Unidunitê Unidunia Dunia Nome chique Nome chique, tá? É a área dela Mas e você? Tá fazendo todos os anos mesmo, bebê? 22 Tudo isso? Tudo isso E você tem quantos? 21 Eu falei 22 também E você? Posso ficar me imaginando assim Como eu tenho que falar? Ficar me imaginando Nossa, como que eu seria Com meus 22 anos? Ah, tá bom Olha Olha o like Não, tá bonitona, gente Toda chique Mas tá feliz? Tô Então é uma festa mais entre amigos Tal, família Que é, né Por causa dessa loucura toda Mas tá top, né? Tá top E aí, gente? Olha pra você Ah, pô, rola pra câmera Importante E gente, eu vou Mostrar um pouco da festa Como vai ser Depois, lembrando que a Karina A gente vai fazer um vídeo De tudo que ela ganhou O que você já ganhou? Os presentes Até eu tô animada Pra ver o que é Miga, eu não comprei nada Porque eu vim de viagem Mas eu até falei Não, imagina Eu vou comprar domingo E aí, domingo eu te dou? Demorou Não, fechou, né? Né? Tá bom Importante aí, gente Importante que eu vim comer E tá bom, né? O que que tá acontecendo? O que foi? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu vim com uma cara brava Eu vim com uma cara brava Eu vim com uma cara brava Até fiquei em silêncio agora Ficou em choque Não, mas fechou Vamos curtir o rolê E daqui a pouco nós voltamos, né? Tá bom Fechou Gente, seguinte Ontem, gente Ontem era aniversário Só pra ontem Porque a festa foi tão boa Mas tão boa Que nem deu pra você a finalidade Essa foi a final Não, eu ia fazer Eu ia fazer uma declaração Bonitinha Dizendo parabéns e tal Mano, só que ontem Acabou a bateria da minha câmera Eu não consegui gravar pra vocês Né? É, e tal E a gente se divertiu muito A gente se divertiu muito E eu nem peguei a câmera Nem nada disso Então hoje eu resolvi Finalizar o vídeo Já que hoje tá todo mundo É o seguinte Você sabe que você é minha Gente, é minha amiga Desejo muita felicidade pra você Você sabe que eu não comprei presente Nada, né? Não, imagina Teve gente que deu até adidas pra ela Não, brincadeira Eu comprei uma lembrancinha pra você E eu quero ver sua reação Tô até filmando Eu trouxe pra você Ai, meu Deus Tô muito feliz Eu quero que... Por isso que eu chamei todo mundo Eu quero que todos meia Pegue a reação pra ver Tá bom Porque eu pensei muito em você Quando eu comprei Ai, meu Deus, que fofo Ai, é, gente Ai, ó Eu tô tentando ir lá pra ver Vamos ver Eu vou lá buscar Fica aí que eu vou chamar as meninas Tá bom É uma lembrancinha Tá bom, tá bom Gente, seguinte Deixa eu virar desse lado Por causa da luz Eu tô com ela aqui Eu chamei todas as meninas Porque, ó Foi com a ajuda delas Que eu comprei esse presente Tá? Então, é o seguinte Ó, é simples Não liga a embalança Até a minha rasgadinha Porque era pra eu te dar ontem É Tá, cara Vamos colocar no lixo Tá? Pensei muito em você Porque é uma menina muito carinhosa Pensa em todo mundo Muito fofa Ai, obrigada Essa é uma lembrancinha É, rodamos o shopping inteiro Não tem nada, Dani O que é isso? Deu um trabalho Ai, obrigada Ó, desculpa Não coloquei em uma sacolinha Porque realmente não teve É Não teve como, gente Foi tão correria Ai, eu queria Ó, vem aqui Até chamei a mamãe Ó, nossa Maravilhoso Ó Que que você achou? Vai servir? Vai servir? O que que você achou? Eu gostar Vai ficar bem molão Assim, ó Vai ficar bem soltado Mano A gente não errou Na pessoa, não? Não, não A senhora, não Obrigada, gente Eu acho que vai servir sim Então, ela pegou até o tamanho O M O que que você achou? Adorei Bom É, verdade Eu adoro Olha 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 Inteiro Vai achar prefeito Ó Perfeito Olha É grandona Eu acho que vai caber na pecado Eu acho que vai dar Você vai usar muito, não vai? Eu vou usar pra dormir Mano, eu vou falar Nós rodamos o shopping inteiro Nós não sabíamos que ter presente Quando nós vimos que ela mandou essa pra Karina E sabe o que foi? Eu gostei Eu gostei Eu gostei É, eu gostei Eu gostei Dá pra usar, tipo assim Piscina também É, um shortinho Shortinho É isso aí Gostou? Eu adorei Pra dormir vai ser perfeito Não, então, meu Bate aí Eu pensei muito em você Tá, então aí, gente Vou finalizar o vídeo Brincadeira Ô, vó Você não quer roubar não, né A calcinha? Ai, meu nome não É Não, vó O seu eu sei que é fio dental Para Urbô Não espalha Não espalha Gostou? E eu achei que a outra Estampada é combina A gente ia comprar agenda É Melhor ainda Não, ó Espera Pra finalizar o vídeo Ela tem que experimentar Isso Eita 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 Vai Vai A branca Vai Vai Olha, olha Ela tem um desafio Uma morena dessa Ó Uma morena dessa Não acha Eu acho Gente, ó Então eu quero uma cena dessa Tira um print Segura aqui Ó Quero um print Tira um print Deu e ela assim Vai Desse presente Que foi um presentaço Mas, ó Seguinte Brincadeiras à parte Esse não é seu presente O meu presente Ele não é físico Ah, eu não quero chorar Não, ó Não é fofinho Não é nada Na verdade É o que vai acontecer Ó Se der até um coraçãozinho É só uma frase Ó Ah, não Vou chorar Não Não Abre 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 Vai Ó, lê em voz alta Quero ver Você recebeu um jantar Noteback com a Dani Tudo que puder Com a Dani Qual é isso? Olha Por conta da mãe É Não, ó Vão todos o mundo Não, seguinte Tudo que você puder comer Eu vou pagar Se você quiser levar a saco Eu ir embora Meu Deus Tá feia É tudo Tipo assim Eu ia Vou chamar todo mundo Ih, mas todo mundo com nós Todo mundo Aí, ó Por conta da Dani Por conta da Dani O quê? Por conta da Ana Júlia? Não É É É É É É É Amiga Não sei se você gostou Mas, ó Eu amei Nós rodou o shopping inteiro Pra te comprar o presente Eu não queria te dar algo Que fosse Sei lá Eu queria que você lembrasse O dia que nós for sair pra jantar Eu faço um vídeo Você faz um vídeo O que você acha? Amei, amei Gostou? Obrigada Nós vai sair pra jantar? Vai, vai ser muito top Vai se divertir Ai, obrigada Então é isso, ó Você não vai fazer um vídeo De jantar Mas vai ter que comer Pode deixar comer Comigo mesmo Mas não vai jantar dois dias antes Você vai comer Ih, Dani Ó O que eu gosto? Você come muito? Come, Dani Come, come Tá me enganando Tá te enganando Tá vendo? Antes que você me leve Ela vai levar Vou levar E eu vou Vou levar Não, mas ó Brincadeira pariu Com o mesmo, verdade? Amei, sério Amei Eu queria ter uma cartinha Mas não é isso Gente, foi embora aí Da viagem pra cá Não sei como eu vou deixar no PV pra ela Amei essa ticinha Ah, eu amei Eu fiz um videozinho Eu sou especial Eu fiz um videozinho Você fez um videozinho? Essa menina aqui Ela é muito simples Ela é um vídeo gatona Lindíssima Então, deixa um parabéns Já segue ela no Insta Ela também tem canal Ela vai fazer um video de Dando os presentes que você ganhou Vou fazer Você foi minha cartinha lá, hein? Com certeza Tá bom? Com certeza Então é isso, gente Ó, pra sair Vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Desse presente Eu tinha que trolar você Não podia ser um simples presente É, senão não era você Mas, ó Eu queria te dar alguma coisa Que você não ia, ó A macar de game Se eu ia vir e ia sumir Tá ligado? Aham Aí eu vou ligar Ó, o Santar Eu vou lembrar E vai nós tudo Deixa eu falar na corda Ela vai ser igual essa calcinha Aaaaaaah Sim, sim, sim Vai, 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 vai Tô conhecido Tô conhecido Porque vai apertar a pança O quê? O quê que você me viu? Vai apertar a pança Olha! Você é saradinha, ó. Ai! Acabou. Você é verdade. Amei, amei. Então fechou, gente. Não sei quando vai ser esse vídeo, mas eu quero ir essa semana. Pode ser? Ó, comer, de verdade. Bora. É comer mesmo. Então é isso, gente. Ó, tudo minha cúmplice, tá? Eu quero ir. Não, é realmente pra melhorar. Não, vou. Cúmplice, ó. Todas elas me ajudaram a comprar calcinha. Elas que escolheram o tamanho e cor. Eu ia escolher a gente, só que a gente não tinha, daí a gente ficou essa. Serviu certinho, né? Serviu certinho, certinho. Ela fez assim, ó. Foi ela, desculpa. Não, foi o vídeo, foi o vídeo. Eu, tipo, fui, eu tava vendo a Dani ia dar uma deda. Vê se dá um dedãozão bonito, tá? Dani, pega, dá uma calçada. Manda rachar, Rubico. Rachar, ó. O aniversário dela tá chegando. Êêêêê! Óbvio que é 15 de julho, vai demorar. Óbvio que é 15 de julho, vai demorar. Trollagem, já manda aqui. Não, não, não manda não, gente. É nóis. Dois jantar de graça. Dois jantar de graça. Eu quero um presentão, já tô te falando. Quero um presentão. Dois jantar de graça. Dois jantar de graça. Dois jantar de graça. Cara, a menina aqui é. Eu penso que eu falo, mas que eu. Nossa, aqui tá um berreiro. Tá todo o pessoal lá. Só nessa tem 15 minutos. Mas, gente, ó. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like. E quem sabe o próximo aniversário, um evento aí, eu já aproximo mais uma coisa. Quem é a próxima pessoa que tem aniversário? Se eu fizer isso com todo mundo, o meu aniversário tá lascada. O que é? Nenhum. 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 Boa noite. Boa noite. Eu vou começar até o vídeo sem ela saber. Ah, não. O vídeo não. O arrobo. Ela nasceu, a gente pensou que filma a gente dormindo de boca aberta. Aham. Sim, só mesmo. Vou fazer o memo. Não vai não. Não vai não. Mas, gente, é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É isso. O próximo vídeo não vai ser o próximo jantar, porque tem outro vídeo, mas logo vai sair aqui no canal. Bebê. Isso, né? Aqui é nóis. Ela vai fazer um vídeo ganhando presente. Quero ver que ela vai comentar dessa calcinha lá. Vai gostar, né? Mas aí, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui.